salve salve rapaziada do canal beleza galera quem não foi inscrito se inscreve já chega a explodir naquele lequezão nós estamos juntos aqui quem tá falando Juscelino pop 110 e a nós estamos juntos rapaziada quer deixar um salvo aí galera ó por Manel falou Manel nós estamos juntos quer deixar um salve também para o Houston Montez vamos lá para a galera de São Paulo vamos lá para a galera de São Paulo David japonês Jurandir Safadote que é louco Thiago Felipe e quer deixar um salve aí para o Ito da Ronente Renato Moraes e Marcelo Motocca aí para toda rapaziada do canal firmeza galera então vamos lá para o vídeozão galera onde eu vou falar o seguinte falar o seguinte hoje você quer que sua pop ainda mais mano você quer que sua pop é da um 130 aí então usa essa parada aqui galera usa aqui mano usa aqui ó coroa 30 pião 15 ó usa essa parada aqui que sua motoca vai chegar a 130 km 125 na reta de boa tranquilo então é coroa 30 pião 15 essa relação que eu uso às vezes a galera pergunta aí que relação que você usa cara eu uso essa aqui galera ó coroa 30 pião 15 então fica ligado aí né nos vídeozão aí firmeza quer deixar um salve aí para toda rapaziada toda galera e o policialzinho vem mesmo não escapa aí perguntou aí o policial falou assim é e aí esses capa aí é troca ele tá eu falei nova é isso que ela muta aqui agora mas mutou não e falou ele ainda falou com outra essa nova pop é é o cara aí essa nova pop eles tem que pensar é deve ficar esse escapamento aí mesmo né mas aí tá de boa pedindo meu documento habilitação entreguei pensar e me liberou aí né temos uma regalinha que tem pop mas é isso aí galera nós estamos juntos né não aconteceu nada graças a Deus cara é me liberou lá e tranquilo aí e tem que eu não fico nesse escape não cara esse escape é top demais mano pode ficar não pode ficar esse escape aí é na pop não tem que tá esse escape tem que tá na pop aí porque original não rola não galera então é isso aí galera se você quiser que sua pop andar mais aqui ó coroa 30 pião 15 liguei ó ó 30 dente mano ó coroita filé 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 salve aí para toda rapaziada nova do canal galera tá se inscrevendo aí mano quer deixar um salve aí para essa galera nova é tá se inscrevendo no canal aí dando aquela força aí e estamos chegando aos mil inscritos aí salve aí para toda essa rapaziada valeu galera viu valeu mesmo é que deixou um abração aí ó aqui do Juscelino pop 110 e a nós tamo junto beleza então cara se quem tá chegando agora já se inscreve aí galera já se inscreve no canal já deixa aquele likezão porque aqui é nóis é pop porque aqui é pop rapaz então é isso aí galera vamos que vamos 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 crescer esse canal aí vamos botar esse canal aí para chegar os mil inscritos aí e tá aqui ó tá aqui o veneno da pop velho a coroa 30 mano tá aqui ó coroa 30 não esquece do pião 15 também não esquece do escapamento esportivo né galera filtro esportivo para sua pop daquele gás entendeu então é coroa 30 pião 15 escapamento aí beleza e e filtro de ar esportivo aí para sua poupeira tá naquele modelo firmeza então é isso aí tá a dica tá aí é e é nóis tamo junto falou valeu fique com Deus aí salve para toda rapaziada toda galera do canal firmeza falou valeu fique com Deus que Deus abençoe cada um de vocês é nóis tamo junto falou galera valeu o o e o Tchau, tchau.